Essa bolsinha aí é Mandrake, hein, Dereck? Tá limpiado. O Cauã. Pega a sua faz de esporte e encontra a nós aqui em Dereck, tá? Faz de esporte. Faz de esporte. Faz de esporte. Cai ali. Vou me derrubar aqui. Tomei, tomei. Bora, 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 bora. Encontra aqui. Espera, espera aqui, todo mundo. Ô, lô, lô, lô. 19 likes, hein, rapaziada? Deixa o like aí. Mano, 20 minutos de GTA já bateu 19 likes, parça. Outro jogo demorou duas horas pra bater 20 likes. GTA é outro naipe, mano. Olha aí, sim, progresso, progresso. Não, GTA é outro naipe. Nossa, mano. O cara chegou aqui. O cara caiu aqui, hein. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto? Espero o Kawan chegar aqui pra nós tirar uma foto. Caralho, de quem que é essa PCX azul? Tá bonito, hein, parça. Tá da hora, hein. Nossa, e essa prata aqui? Encosta aqui, encosta aqui, gente. Espera o Kawan, espera o Kawan pra nós bater uma foto. Pesadona. Mano, essa moto rampa demais, velho. Ela dá um grau baixo, mas... Vai explodir o pneu aí, seus loucos. Tão bagulho voando ali, tão bagulho voando. Bora, bora, tirar uma foto aqui. Tão bagulho voando ali. Encosta, encosta. Sobe em cima da moto aí, todo mundo. Vai, Mamute. Só pra mim que tem um bagulho voando ali. Eu tô apontando. Sobe na moto, sobe na moto. Quem que é esse ET aí? Sobe na moto aí, ô... Vamos tirar uma foto, tirar uma foto, tirar uma foto. Cadu tá aqui, Cadu? Você tá aqui? Eu não filio, galera. Nossa, porra. Bora. Bora, bora, bora. Nossa. Corrida aqui. Nossa, a dele anda muito, a do cara ali. Não, se derrubar, ô Kawan, seu safado. Eu tô andando com a mão. Eu tô andando com a mão, boy. O meu bugu, tá com... Olha lá, mano. O que ele tá empurrando, mano? Essa velocidade vai ter roubar a T, mano. Tá muito rápido, duido. Quem cair morre. Essa velocidade nem falta, mano. Você é louco? A moto mais rápida do GTA. Nossa, velho, velho. O cara passou direto. O cara passou direto. Oi. É só seguir esses prazer até o final, mano. Entendi, desculpa. Tô aqui atrás. Espera aí, rapa. Foi porque eu fiquei pra trás. Eu comprei primeiro. Eu comprei primeiro. Meu Deus. Oxe, quem que pulou, mano? Esse Derek é doido, parça. Eu não vou embora. Mentira tá meio rápido, rapaziada. Pera aí, vamos atrás dele. Não, não. Já foi. Tchiii, molequezica. Encosta, encosta, encosta. Passamos reto, passamos reto. Vamos embora. Retão, retão, retão. Não, não, não. Então, é recupada. Peguei o caminho errado, caralho. Retão, retão. Ó, o que tá passando? Felipe, que massa. Pronto e sai, mano. Não, é virar aqui na frente. Clã, cuidado com a curva aqui, pelo amor de Deus. Não vai virar, mano. Alguém fala que esse momento ninguém vai esperar ele. Tá, ele desnotou um pouquinho. Ô, Cutela. Oi. Eu falei pra mim seguir, vocês pegaram o caminho errado. Calma aí, calma aí, ô, Dan. Gerardo pegou o caminho errado, mano. Todo mundo, mano. Todo mundo se perdeu. Só ir reto. Só ir reto. Bora que bora, moleque. Pera aí, mano. Quem tá lá na frente, então, tem que esperar, mano. Então, ela já foi embora. Pera aí, mano. Tem que esperar aí, tropa. Ô, foi mal, foi mal, foi mal. Tá valendo esse comentário aqui. Tá bom, passam aqui, bonada. Não tá motorizado. A nossa, só o pódio. A minha tá normal, caralho, também. Nossa, caralho, tá usando bomba aí já, mano. Pô, sem usar bomba, hein, parça. Sai daqui. Quem usar bomba aí vai ficar banido de uma live, hein. Não, cara. Isso aqui freio na cena, velho. Tem tumulto lá, ô, Dan. Bora, 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 bora. Aperta X, muda e coloca a arma e depois aperta RB no controle, por favor. Sem bater, sem bater, sem bater. Não derruba, clã. Só quebra retrovisor, só. Eita, pô, par de moto aqui. Cadu. O Cadu. Bora, quebrou retrovisor, galera. Ele botou motorização na moto, mano. Nossa, foi cair aqui, ó. Nossa, esse carro tá meio atropelando. Opa, tá no Xbox One? Quero entrar. Manda o seu nick aí, parça. Manda o seu nick aí, Luan. Tô maluco, tô me seguindo. Já deixa o like e já se inscreve no canal, parceirinho. Caralho, tá bonito esse enrolê, hein. Ih, bate aqui. Tá pegando o vácuo, pai, tá pegando o vácuo Pega vácuo, pega vácuo, pega vácuo Tô pegando o vácuo aqui também Pega o vácuo que não existe, isso não é vácuo Caraca, o que? Toda hora fazia pintinha, mano Ah não, mano O Riohawk é a minha pintinha Olá, o Dani Olha no chat lá pra ajudar, pra convidar o moleque Depois Consegue, Dani? Se não der, não tem problema, não Freio, 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 geral Quem tá na frente, puxando o bonde? Encosta aqui É, encosta aqui É o Luan e Luan 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 É XYS Snipe Não, tô falando É os dois aí É o Luan e Luan O maluco não tem pressa Calma aí, gente O Daniel tá falando Eu não tô ouvindo ele Calma aí, rapa Fala aí, Dani Desculpa É o Luan É o Luan O Luan O Luan não vai entrar Ele só tá trocando ideia comigo aqui Tem que segurar os dois botão Calma aí Corrida Eu não consigo, mano Eu acho que deve ser outro, Kaique Isso Agora eu consegui, hein Bora, bora, gente Cadê? Adicionou, Dani? Calma, mano Desenou? Já, ele já tá no grupo já, mano Bora, 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 bora Opa Esse Esse rolê aqui Esse rolê aqui Ninguém nunca viu Olha o cara tretando com o Kawan aqui na frente, Barça Vamos quebrar o retrovisor dele O Kawan tava autorizado Segura o analógico pra frente, ó Quintilha, pra atinar rápido Mano Deixa o like, rapaziada Sai, Cadu Sai, Cadu Sai, Cadu Sai, Cadu Mano, por incrível que pareça Se você frigiar a ação e empinar, você vai mais rápido Boa, Sniper Já adiciono você daqui a pouco Calma aí Caraca, vai mesmo Sempre tem live, parcinha Já se inscreve aí Cadu Vou passar Oi O que eles estão falando Dá o grau aí Vai no grau que vai mais rápido Calma Tem que vir aí, viu, rapa Tem que vir aí E aí, Cadu Não passa, boy Passaram direto Perderam, filho Não passa, boy Perderam a corrida Tu não passa Tu não passa Vai fora, Morte O Daniel ainda tá passando, moleque Fui, cara Pode subir, pode subir Vamos subir Meu Deus, é lá atrás Ô, Ferrari Calma, troca Espera todo mundo aí É lá atrás Acho que o Cadu passou por um ponto Cadu foi embora, mano Moleque doido Eu também Calma aí Calma aí, clã Espera os moleques virem Vou ficar multado aqui no grupo Demorou, Luan Brigadão, mano Já se inscreve no canal aí, tá ligado? Pra dar aquela força Ah, mano Calma aí Calma aí Espera aí, clã Espera todo mundo aí Eles fizeram o bagulho errado Começam a moto, mano Não era pra ela andar assim Era pra andar A gente empurrando ela com os pés Que eu acho que ia pegar o mais rápido 3.401, hein, rapaziada Chama, caralho Tamo na sessão privada, gordinho Só chama, encosta aqui no rolê com nós Logo chega aí Demorou, parça Chegar aqui e pegar a motinho pra nós subir Que oração, que oração Oi? Fala aí Sem zoeira Mas o nome desse morro Desculpa, desculpa, desculpa Sem zoeira Mas o nome desse morro é Monte Gordo Todo mundo tá aqui? Todo mundo de PCX, ó É verdade O nome do monte é Monte Gordo Monte Gordo Caralho, muito louco Bora Faltar um, faltar um, faltar um Faltar um, faltar um, calma aí, calma aí, clã Ah, viado Ficou pra trás, ficou pra trás Play, o galerinha Pelo amor de Deus Parabéns, mano Tamo junto, Luan Tenta com a monstra aí, lula Tô copiando minha moto, é mamute Tá ligado, né, pai Calma aí, encosta aí Falta um, falta um, falta um Oi Ah, porque nós bateu 3.401, mano Uh, louco, mano, parabéns Tamo junto, caralho Aí sim, corococó Corococó, esquece Compartilha pra mãe, pro tio, pro sobrinho, pro papagaio Pro louro Pra avó e pro voo Pra avó e pro voo Todo mundo pro caí, todo mundo pro caí Bora, bora Encosta aqui, hein Bora, vambora Caio, eu cheguei no acampamento aqui A vontade de dar uma bicicleta do maluco é grande Acordou minha cordinha da minha moto Aí, mano, morra, acampamento Ó, acampamento, que da hora aqui O maluco tá louco, hein Ah, caiu Ih, alguém caiu Cauã caiu Eu vou roubar a moto do Cauã, mano Masa, tropece emelhante Montigordo de merda Montigordo de bosta O Dereck sobe só no grau Aí ele grava Corococó, toma É o Dereck, esse doido Corococó Ah, porra, que dá pra levar no grau maroto, hein Olha aqui essa motinha Tá porra, o cara pulou Meu Deus, mano Essa moto é boa de mim, pai Olha aí, rapaziada, vamos esperar daí O cara tô furando Ó, o pai levando em lugar, ó Raspando tudo Caí O cara caiu aqui, ó Mano, tá me levando junto Cura minha moto Não Ah Vou chegar de nave aí perto aí, eu pego a moto Devorou, Lua Mano, calma aí que o maluco sofreu assim Ah Ah O cara desceu na estrelinha aqui, mano Vocês perderam Ô, quem tá na frente aí, mano Mano, meu amor Mano, meu amor, você não sobe mais, não sobe mais Pera aí, pera aí Já te passamos, mano Passamos, rapaziada Passamos, passamos do local, mano Volta, volta, volta Passamos do local Tô subindo no grau agora Mano Mano, porra, mano Caiu de novo Caiu de novo O cara desceu do mal Fulando Ô, filha da puta Me derrubaram, caralho Quem que foi, parça Pega a minha moto Pega a minha moto Mano, não tô aguentando Meu Deus, mano, cadê minha moto Peguei, ó Ferraro, é bem difícil, Ferraro Vou parar as motas aqui Mano, que minuto foi? 39, 39, calma aí, gente Calma aí que eu tenho que anotar isso pra me depois pegar Vem que onde eu tô, vem que onde eu tô, rapaziada Meu Deus Meu Deus Calma aí, calma aí Encoste todo mundo lá onde tá o Daniel, pelo amor de Deus Vamos lá, calma aí Vamos botar o foco aqui, porque eu me perdi Ô, tem gente com curatão não vai me salvar aqui não, filho Tu tá pegando Ô, caralho, porque essa moto aqui pega o imbaco Vou esperar até a noite, vou esperar até a noite agora Ô, para aí, mano Ô, Teteu, vamos parar de zoar, mano Vai matar o cara, o cara vai nascer lá embaixo Mais uma escuta, mais uma escuta Daniel, Nicolas, mamãe, dá pra dar um salto aqui não A minha mão Cadê o Daniel, mano? Morra de inveja Tô parado aqui, tio Roubei Roubei Ô, para de tumultuar aí, Dereck Vamos fazer o bagulho lá Vamos encostar lá Eu falei, mano Não vamos brigar com os caras que estão entrando na live não, pai É aqui Exatamente nessa pedra aqui, ó Exatamente nessa pedra aqui, ó Que ela aparece nessa pedra aí Vamos estacionar no outro clã Vamos fazer um acampamento aqui Ué, é verdade Tem voadinho aqui, hein Esquece, corococó Mano, muito bom, cara Tem voadinho aqui Nossa senhora Eu acho que mamãe Eu acho que mamãe Onde pega? Ó, respeita aí agora, hein Minha mina tá no grupo, hein Vamos respeitar Tem o fantasma Ica aí Que fica aí até as três horas no jogo No monte gordo Da hora, é isso mesmo, ô Luiz A gente vai... Calma aí, gente Calma aí que eu tô falando com a... Calma aí, gente Calma aí A gente vai esperar aqui Pra ver essa bruxa aí, mano Que tela, que tela Oi Dá uma atenção pra esses spiders aí, mano Abre o start aí e dá uma humorada aí, mano Spider? Cadê? Abre o start aí, velho Jogadores... Dá uma humorada pra esses spiders aí, mano Que coisa que ele tem, mano? Ó, não vem desse maluco, tio Ah Ô, você tem que ter que ver de boa, mano? Pô, é do comum, tio A moto tá aí, velho Tem que ter certeza que ele tem de boa, cara Cadê? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom 177, o que que aconteceu com esse cara? Não, mano, ele já me deu no sucesso, mas tá bom Não, ele nem tem filme alta, ele tá de jogar, ele tá de jogar Manda o seu nick aí, ô Nicolas Nicolas Prato Manda aí Ô... Ô... Ô Luan, vamos... Ele vai entrar aí, eu acho que ele é de boa, parceiro Se ele for zoar, a gente tira, mano É... É aberto pra escrito Se ele for zoar, é só entrar com ele, ó Não, não Não vamos brigar Deixa o moleque chegar Às vezes o moleque não vai tumultuar, né, clã? Ó... Ô Nicolas, manda o seu nick aí do Xbox Você tem PC ou é só... Monitor mesmo? Não, tem PC Tudo rolando aqui, legal Meu... Vai sair inclusive... Calma aí, gente, calma aí Inclusive vai sair um vídeo, acho que semana que vem do meu setup, hein Comecei um projeto novo 2021 no bagulho Ficar como? Esquece Pode falar, Dani Qual? Qual? Meu tablet descarregou, mano Fica em paz, mano Tamo junto Quem tiver aqui... Ai, gente, não é melhor todo mundo ficar não Mesmo o Motoclub pra evitar... É... Isso... Todo mundo entra no meu aqui Eu convidei, gente Eu convidei já Convidou? Beleza Convidei Meu nome é Dani Que eu vou sair do meu... Ai, eu retorno minha moto pra garagem O... O... Ô... Dani, consegue adicionar esse Nicolas Prato? Só achei você de live do Xbox É, nós é exclusivo, rapaz Nós é exclusivo Encosta Encosta Que a gente sempre faz live aqui Alguém consegue adicionar o maninho aqui? que tá no chat aqui, ô, clã? Mandando motocardão. Daniel, Cauã, sei lá. Mandando o link dele aí, mano. Mano, é um... Esse O que tem um traço no meio. É alguma letra específica? Ou é o normal? Já começou aí, vocando. Tá pegando fogo? Ô, Ferrari, me quero. Que foi, mano. Conseguiu com o seu motocardão. Vocando, é, mulher. Tá, mano. Aí, se liga, já é de liga. Então, Luiz, o meu PC, parça, eu montei ele mais pra edição, tá ligado? Não pra jogo. Não, você é louco, Lona. Não vai te expulsar, não, parça. É só chegar aqui de boa e já era, mano. É que os caras ficam em choque, né, mano? Tem uns caras que entram no bagulho e entram zoando, mas... Mas eu tô ligado que não precisa... Pode ficar aqui de boa, mano. Beleza? Tamo junto, mano. Não vai sair ninguém, não, pô. Só se tumultuar. Mas todo mundo junto aqui nessa. Tá terminado. Tá bom, hein? Meu Deus. Pô, alguém consegue... Alguém sabe fazer uma coisa legal aqui em cima? Sei lá, alguma coisa? Eu sei como levar lá onde tá mamute, amigo. Eu sei como mostrar. Putela, se eu fosse terminar a trilha, depois eu vou voltar pra cá. Ah, não, Marcos. Pô, vamos terminar a trilha, clã. Depois nós volta pra cá. Pô, pera aí. Um soco eu morro. Pegar a fase preta, ó. Pegar a fase preta de certo. Vamos descer, vamos descer a montanha. Vamos subir, vamos subir, caralho. Pô, agora é 16 e... A moto mostra a cara lá embaixo. Agora é 16 e 35, mano. A foto é a mesma do YouTube? Não, é parecido? Acho que é a mesma do YouTube, sim. O rapa, quem tá aqui no grupo, dá uma atenção aqui, mano. Me ajuda aqui, clã. Vamos adicionar aqui mais um maninho aqui pra participar. É o Nicolas Prato. Mano, tô tudo bem. Adiciona aí, Daniel. Prado. Meu tablet descarregou, mano. Alguém adiciona aí, mano, pra ajudar eu, mano. Eu sou meio no bom pra adicionar. Adiciona aí, Daniel. É o outro, irmão. Los Zeus. Los, tudo maiúsculo. Os Zeus com um S no final. Tá. Tá, 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 tá. Los Zeus. Los... 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 L-O-S... Los... Espaço... Não. L-O-S-Z-E-U-S. Los Zeus. Tudo junto. Nossa, mano, que faz carinho. Vamos subir pela trilha, clã. Vamos subir pela trilha. É, S no final. É, Brelha não, mano. Não, tá lembro. Ah, não, mano. Eu tô cansado dessa moto, essa bode. Vamos subir pela trilha, clã. Era só o carro. Aí, mano. Convidou, convidou. Convidou o Nicolas. Bora que bora. Já se inscreve no canal e esquece. Tamo junto. Cadê o Scorpio? É Scorpio? Como que é o nome do Luan? Cadê o Luan? Pode encostar aqui. E tá aqui, né? Eu tava aí, só que eu acabei caindo. Vamos subir pela trilha, pô. É melhor. A minha não tá subindo, não. Tamo aí, Caí. Não, não. A gente tá aqui. A minha não tá subindo, não. Ah, Dereck. Pelo amor de Deus. Que é? Você acha que é o Homem-Aranha, caral? Nossa, mano. Mas é uma bis, mano. A bis tem história. Mano, tô com uma fase muito enlada. Isso está passando mal, mano. Aí, Caí, pega aqui. É no botão, pega. Alguém fica de olho no relógio, hein, Clampa. Nós vê o bicho lá. Mano, já é 17h38. Aí, foi. 18h. Tem 5 minutos. 6 minutos. São as horas que ela aparece. Bora encostar lá em cima, lá, pra tirar uma foto de todo mundo, mano. Ô, Cuitela. Para aí em cima, todo mundo, pra tirar uma foto. Não, pera aí, pera aqui, Pela. Vamos passar no lago ali, é mais da hora. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que você tá no motocube. Ô, Cuitela, é 16h ou tá, mano? O tempo aqui é 2 segundos pra passar. Nossa, aqui tá uma vista bonita, hein? Rapaziada. 6 horas. Vamos lá embaixo. Sobe. Eu só vou chegar aqui no lago aqui. Encosta, encosta. Mano, hein. É só comprar, pô. É 45 mil uma motinho dessa. Se não tiver dinheiro, encosta com outra moto aí. Aqui sim você sobe na garupa, parça. Que eu rolei agora é só com essa moto. Mas pode vir. O pai não caiu nenhuma vez até agora. Pode vir na garupa, do pai. Não caiu uma porra, filho. Ninguém viu. Fica quieto, hein. Porra, Ferranha. Então, Ferranha, que eu dei a moto por ele aqui, mano. Putzal, moleque. Não te carona, cara. Se quiser, mano. Ai. Olha a luz na mata. Não vai dar tempo de tirar a foto no lago, Dani. Esse cara vai subir aqui, vai demorar. Todo mundo volta, todo mundo volta. A gente tem que buscar a moto lá embaixo. Meu Deus. Ocadu. Ocadu, caralho. Sobe aqui em cima dessa pedra aqui, clã. Devagar, hein. Pelo amor de Deus, eu não vou rampar ali. A minha moto é Homem-Aranha. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, foi embora, mano. Pô, pelo amor de Deus, gente. Tchau, Lilith, né. Pô, mano, eu tô com uma visa. Não convém que o Paco do Paco, porra. É isso não. Caralho. Ó, o Vida não morou lá pra controlar, mano. Ela vai encostar, ela vai encostar aqui. Tira. Tira meu dedo. Tira meu dedo, cara. Ô, Daniel. Onde que a mulher vai fazer? Tira meu dedo, Capo. Um dia eu tava lá agora há pouco, mano. Tira. Daqui a pouco eu não desço lá pra ver. Encosta aí, Nicolas. Tira meu dedo. Cadê o Nicolas? Tira meu dedo. Tira meu dedo, cara. Eita, porra. Fui derrapar, quase caí. Aí, eu passei. Nossa, o caralho. Eu acho que minha abezinha vai ver. Peraí que eu tô sendo meio convicto aqui. Faz pose, faz pose, Rapo. Todo mundo. Pose de maloca, hein. Alguém me lembra lá. Onde que é pra mirar, é pra lá? Onde era isso? Onde que tu desceu, Ferrado? Eu tô conseguindo subir, mano. Eu tô conseguindo subir. Eu tô conseguindo subir, eu tô conseguindo. Então deixa ele falando. Meu mano, nós vai multiplicando. Os braços... Obrigado.